Olha, eu vou falar com você agora a respeito de saúde bucal. Diego Moraes já está aqui com a gente, ele que é dentista, vai falar com a gente sobre um assunto muito importante. Diego, antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. O assunto aqui com o Diego, ele é muito sério. Vamos falar de saúde bucal e falar a respeito da importância da prevenção do câncer de boca. É importante que, existe um esforço hoje dos especialistas para tratar dessa história do diagnóstico precoce, que é fundamental para um tratamento eficaz. E vamos falar também sobre prevenção. Que tipo de vida nós devemos levar para evitar o câncer de boca. Dr. Diego, antes de mais nada, isso preocupa até que ponto vocês que são especialistas na saúde bucal? Bom, a gente precisa entender que o câncer de boca, ele tem uma sintomatologia um pouco assim, diferente dos outros. Por quê? Porque ele não tem muitos sinais prevalentes e que não mostram que está tendo um tipo de desenvolvimento do tipo do câncer. Então, o que acontece? A gente precisa ficar atento, porque geralmente o paciente só descobre o diagnóstico já tardio. Já muito tarde. Isso. E o diagnóstico precoce, a gente consegue ter 80% de casos tratados. Então, a gente precisa ir regularmente no dentista para poder verificar como é que está o estado de saúde bucal do paciente. Essa semana é uma semana importante? Sim. A semana nacional do combate ao câncer de boca, ele é de 1º ao dia 7 de novembro. E é nacional, no país todo, entendeu? Então, teoricamente, a gente faz uma ação intensiva para poder combater esse tipo de câncer. Bom, informações na tela aqui para que a gente possa ajudar o nosso telespectador a entender cada vez mais. Bom, primeiro, falar a respeito de sinais. Você falou sobre quando esses sinais começam a aparecer. Língua, gengivas, dentes, como é que é essa manifestação? Bom, os sinais, como eu falei, eles são geralmente assintomáticos. Ou seja, o paciente não percebe com tanta frequência que está tendo algum tipo de lesão que pode evoluir para um tipo de câncer. Então, geralmente, acontece. O paciente, ele tem que fazer um autoexame para verificar se tem alguma mancha, se tem algum nódulo, algum caroço, alguma ferida que não cicatriza. Que tem uma evolução por mais de 15 dias, mas que não melhoram. Então, teoricamente, o que a gente precisa falar para o paciente o que ele precisa? Avaliar bem a questão de lábio, bochecha, gengiva, dente. Verificar a questão de nódulos na garganta, caroço no pescoço, entendeu? Então, onde? Geralmente, o que acontece? Como eu lhe falei, as lesões, elas podem se caracterizar no lábio, no dente, na gengiva. Quando tem alguma infecção de garganta, algumas dores que possivelmente pode dificultar engolir, dificultar mastigar. Geralmente, na parte da garganta, nas tonsilas palatinas. E quando, principalmente, que é uma lesão que bastante causa o câncer, é na língua. Que são lesões branquiçadas, que não melhoram e que não saem no ato da higiene. Na escovação, na raspagem da língua e também na higiene dos dentes. Isso sem dor e dormências, nem nada? Geralmente, não possui dor. Quando possui dor, o paciente já está num diagnóstico já bastante avançado. Ou seja, tem dores desagradáveis, não consegue engolir, tem problemas de infecções e também já está com o sistema imunológico bastante baixo. Mas isso já é uma fase mais avançada. Avançada. E nesses casos avançados, geralmente, a gente não tem um prognóstico muito bom, mas que precisa fazer o tratamento. Claro. Vamos lá. Próxima informação aqui para nós, na tela, próxima imagem, para que a gente possa ajudar aqui o nosso paciente. Os nossos telespectadores, perdão. Estágio inicial da doença é assintomático. Esse alerta, o senhor já fez. Como é que o dentista, por que é tão importante ir ao dentista nesse trabalho preventivo? Bom, por quê? Como eu falei, o estado inicial é assintomático. Então, visitar o dentista regularmente, pelo menos duas vezes ao ano, é um sinal bom para poder justamente diagnosticar precoce. Isso para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, isso. Mas existe pacientes que possuem fatores de risco bastante altos. Por exemplo, pacientes que fazem o exercício de bebidas alcoólicas, pacientes tabagistas, ou seja, que fazem o consumo de fumo, de cigarro, de diversos tipos de cigarros, pacientes que não têm uma higiene muito boa, pacientes que trabalham no ar livre, que têm exposição solar muito grande e não usam protetores solares. Então, tem essa incidência de ter doenças no lábio. O câncer de boca pode ser provocado pelo não uso do protetor solar? Sim. Porque justamente por isso, principalmente pela nossa região, não usar protetor solar ou protetor labial pode causar danos do lábio. E causar justamente essa é uma porta de entrada para a região da boca e causar o câncer. Olha só que informação importante. Por isso a visita regular, hein, gente, aos dentistas. Vamos lá, mais informação aqui na tela. Aqui, o câncer bucal é mais comum em homens acima de 40 anos. Por que, Nouto? Sim. Vamos lá. Geralmente, o perfil do acometimento do câncer, ele é homens a partir de 40 anos, mais associados, mais ainda com o fator de risco do fumo e do álcool. Então, pacientes que fazem o uso excessivo, como eu falei previamente, do álcool e do fumo, são pacientes que automaticamente tendem a ter o acometimento do câncer bucal. Mais do que em mulheres. Isso foi uma pesquisa que foi feita já bem recente, mas que quase todas as vezes é esse tipo de perfil. Olha só, então mulheres têm, mas não com tanta frequência. Isso, o acometimento maior é nos homens. Por causa dos hábitos? Hábitos e também por causa também do, geralmente, o homem não tem tanto cuidado de ir ao dentista quanto as mulheres, entendeu? Então, geralmente, são vários fatores, mas quase todas as vezes é esse tipo de perfil. Temos mais informações na tela aqui. Olha, autoexame. Atenção, pessoal, é importante essa dica, é fundamental, porque o autoexame pode ser um primeiro sinal, um primeiro contato seu com os sinais dessa doença. Como é que ele funciona e qual o risco que tem também, a pessoa se confiar só no autoexame, né? Vamos lá. O autoexame, ele é como se fosse o primeiro passo para a gente poder identificar e diagnosticar. Por quê? O autoexame, quem faz é o próprio paciente. Então, teoricamente, o que ele vai fazer? Na prática, ele vai examinar a própria boca dele. Então, de frente ao espelho, ele vai examinar os lábios, vai examinar a gengiva, vai examinar a bochecha, a garganta, verificar se tem alguma mancha, algum nódulo, algum caroço, observar o palato duro, que é o céu da boca, apalpar a língua, verificar se tem alguma lesão nas laterais da língua, colocar a língua para o lado, examinar a lateral da bochecha, observar os dentes, geralmente, quando já chega na fase já um pouquinho de avançado, já tem dificuldade para mastigar, apalpar a parte inferior da língua e verificar o pescoço. Porque existem alguns tipos de câncer muito agressivos que fazem a citomatologia e isso, aparecem no pescoço. Caroços, nódulos e dificuldade para poder mastigar e engolir. Tá, afeta a voz, afeta a... Afeta a voz, afeta a mastigação, o paciente não consegue se alimentar, não consegue higienizar porque dói e, geralmente, quando está nesse estágio, já é mais avançado. Então, já é um caso que a gente já caminha para o profissional específico. Vamos às dicas, vamos às informações que podem ajudar você a prevenir e evitar o câncer de boca. Além do autoexame, a gente precisa entender que evitar o uso de fumo, evitar fumar, no caso, evitar o fumo e os diversos variantes, cigarros eletrônicos, o tabaco em si, é um principal causador de acometimento e aumento da doença. O autoconsumo de bebidas alcoólicas também ajuda bastante a fazer esse acometimento e também tem uma higiene boa associada com a alimentação rica em legumes e verduras. Por quê? A questão da vitamina e sais minerais que a gente precisa para o nosso corpo, para aumentar a imunidade, principalmente a vitamina C. Manter a alimentação rica em legumes e frutas, isso é muito importante. Isso. E só para finalizar, também como prevenção. Devido à região onde a gente mora, a exposição solar é muito grande. Então, no caso, para ajudar a fazer proteção com boné, chapéu, uso de protetor solar e protetor labial. Isso ajuda. E também fazer as consultas regularmente no dentista, porque o principal diagnóstico começa por ele. Vamos à última informação? Temos mais uma. Câncer de boca e a relação com micro-organismos. Pronto. Como eu lhe falei, geralmente esses micro-organismos, eles ajudam a aparecer o tipo de câncer quando a gente tem uma falta de higiene boa. Então, automaticamente, a gente não tem uma higiene boa, a gente não tem uma alimentação correta, a gente tem um acúmulo de várias doenças associadas ao tipo e que acometem e causam bastante casos agressivos da doença nos principais, no caso, homens e pacientes que têm os fatores riscos específicos. Muito bem. Eu quero, então, agradecer ao senhor, doutor Diego. Muito obrigado pela participação. Só para esclarecer às pessoas, o tratamento, ele é feito como um tratamento de câncer com quimioterápicos, numa segunda etapa pós-diagnóstico? Vamos lá. A parte de tratamento, primeiro, o diagnóstico precoce ajuda bastante. O dentista é que vai fazer a parte inicial de fazer um caminhamento, exames, biópsias e, com o resultado, a gente vai fazer o diagnóstico correto da doença, do tipo de câncer, do estágio da doença e fazer um caminhamento para o profissional específico. Geralmente, é o profissional de cirurgião de cabeça e pescoço que faz o tratamento específico e encaminha para o setor oncológico. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, doutor Diego. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu que te cumprimentá-lo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por aceitar falar aqui com a gente sobre esse assunto tão importante que é a saúde bucal, a proteção das pessoas que precisam se prevenir e evitar o câncer.